Nos cinco primeiros meses do ano de 2019, em Belém, foram registrados 159 casos de crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Desse total, 125 casos são só de crimes sexuais. 80% desses casos, infelizmente, são cometidos por pessoas conhecidas pelas crianças. Às vezes, são seus próprios familiares. Isso faz com que a escola e o sistema de saúde se tornem as duas principais portas de entrada para o recebimento deste tipo de denúncia. Diante deste cenário, é fundamental que educadores e profissionais da área da saúde estejam preparados para receber este tipo de demanda, compreendendo o funcionamento do sistema de justiça criminal e conceitos jurídicos como estupro e estupro desvulnerável para melhor atender essas vítimas. Com o intuito de contribuir com a formação desses profissionais, durante o mestrado em segurança pública realizado na UFPA, criei essa cartilha com o passo a passo para atendimento dos casos de violência sexual cometidos contra crianças e adolescentes. Elas não são como um adulto. Elas estão em desenvolvimento e tudo o que acontece com elas influencia no seu futuro, no seu desenvolvimento, nas suas crenças, nos seus valores. Então, a gente está preservando o futuro quando a gente está valorizando a criança, a sua fala, o seu existir no mundo. Então, ouvir crianças e adolescentes é muito importante. O meu objetivo e o do Projeto Futuro Brilhante é de fazer com que estes profissionais estejam preparados para identificar os sinais da ocorrência de violência sexual a partir da distribuição gratuita de 20 mil unidades da cartilha em 538 escolas públicas, 29 unidades municipais de saúde e 52 unidades de estratégia da família. Cada cartilha custa apenas R$ 1,32. Nos ajude a proteger o presente das crianças fazendo sua doação a partir de R$ 10,00 e compartilhando este vídeo com seus amigos e familiares para que as crianças possam continuar sonhando com um futuro brilhante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho